Diz a lenda que o grande geômetra Euclides compôs o seguinte problema Uma mula e um burro estavam cambaleando pela estrada, cada qual carregando vários sacos pesados idênticos O burro começou a reclamar, soltando um terrível grunhido, até que a mula o retrucou Do que você está reclamando? Se me der um saco, vou carregar o dobro de sacos que você E se eu lhe der um saco, carregaremos a mesma carga Quantos sacos o burro e a mula carregavam? Pense e resolva o problema de Euclides